E aí galerinha, belezinha? Sejam mais uma vez bem-vindos ao Bucica Channel E hoje a gente vai gravar um videozinho falando novamente um assunto aí do Pet Note 4.0 A gente vai falar das mudanças nos itens, que tiveram algumas mudanças nos itens, alguns itens faleceram aí no VG E eu vou falar sobre esses itens e os detalhes aí, todas as mudanças que ocorreram Os itens que saíram foram Minion Candy, New Wave e o Iron Guard Contract As Minion Candy, pra quem não sabe, davam buffs aos Minions, que ajudava a pressionar os heróis inimigos Para forçá-los a recuar e atrapalhar o seu farm, e facilitar a conquista de objetivos e até iniciar algumas TFs É um item que era muito útil A New Wave era mais conhecida pra recomendar aos aliados que estavam cometendo alguns erros no jogo Do que como um item da build, mas só que ele era um item que silenciava os itens dos adversários A Iron Guard Contract era um item muito interessante, que era usualmente utilizado pelo suporte E usado pra facilitar o farm do jungle E com a morte desses itens, alguns itens sofreram modificações E é disso que a gente vai falar agora As principais mudanças aconteceram nos contratos, né galera? Que saiu um contrato e os outros foram modificados Que foi o Protector Guard, que é o contrato verde O que saiu foi o amarelo E o Dragon Blood Contract, que é o contrato roxinho Os dois saíram da aba Outros e foram distribuídos na aba Utilitário e Defesa O Dragon Blood, que é o contrato roxo, mesmo já sendo um item considerado utilitário Agora ele está realmente nessa aba Era um item que normalmente era utilizado pelo suporte Indicado para o início de partida agressivo Seu uso marcava os inimigos próximos, retardando-os e provocando um dano bônus de 100 Agora ele faz parte da receita do Shiver Steel e continua provocando retardo nos seus adversários Indicado para o início de partida agressivo No entanto, perdeu o atributo que provocava dano de cristal bônus Em vez disso, ele vai conceder mais 250 de saúde Na verdade, o Dragon Blood foi transformado num Shiver que não dá velocidade de ataque E ele vai provocar um retardo nos inimigos de 6 em 6 segundos Que é o tempo de cooldown desse item agora Ao contrário do Shiver Steel, dá um bônus de velocidade de ataque Ele ficou um pouco mais simples de usar, já que ele não é um item ativável E também ele não depende mais da marca É só a gente utilizar uma skill e um ataque básico e já vai estar aproveitando essa passiva Ele pode ser usado e é muito indicado que ele seja usado contra heróis de grande mobilidade E já o Contrato Amarelo, ele também ficava na aba Outros E agora ele passou para a aba Defesa Ele também era indicado para proteger sua equipe de um início de partida agressivo Ou para provocar confrontos já no early game Concedendo barreiras aos seus aliados O uso dele continua, na verdade, continua o mesmo Ele vai proteger a equipe contra ataques agressivos Ou também para agressivar o início da partida No entanto, esse item deixa de ser ativável Ele é ativado automaticamente após o uso de uma habilidade E em seguida um ataque básico E ele vai possuir um cooldown de 12 segundos E conceder até 300 de saúde Agora ele faz parte da receita do Hooks Decree E por não ser ativável, impossibilita o uso em movimentos pontuais Como por exemplo, um gank de jungle inesperado Ou para proteger um carry suicida Acredito que, na minha opinião, o contrato roxo melhorou bastante Ele ficou bem legal, bem interessante Ficou bem forte e vai incomodar bastante os heróis De bastante mobilidade Já o contrato amarelo Ele ficou um pouco mais complicado Já que a gente não pode escolher o momento de usá-lo Antigamente a gente escolhia o momento certo de usar Quando via uma oportunidade Ou quando algum aliado estava precisando Agora não, agora fica mais difícil Porque a gente precisa pensar num combo Que não deixa de ser um combo Fazer uma skill e um ataque básico E daí ele vai ativar a passiva desse item Então é isso aí galerinha Espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixem um comentário aí Dizendo o que vocês acharam dessas modificações E é isso aí Fique com Deus Até a próxima Valeu!